Bom dia. 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 Vamos lá. O que é a escola, tá? Porque é uma escola, uma escola com a profissional de ferido, e o CFA é a central de relacionamento com o aluno. E a nossa linha que me colocou pra vocês, que o nome dela é Nayara, o reclamador que foi, o formando de grau de hoje, foi a Nayara. E esse aqui é o número do CFA, esse número, gente, você tem que ter gravado no celular de vocês. Porque através desse número, você tem que fazer toda a comunicação com vocês, de qualquer coisa que vocês presentar. Referente à aula, é com o CFA, que é a aula que é relacionamento com o aluno, tá bom? Agora, as outras coisas que lhe vai aparecer, oficina, você vai ter, o Bruno vai estar mandando formulário, para que a gente possa no grupo, ajudar nas aulas que vocês já estão hoje, tá bom? Você tem o grupo, ok? Então, naquele grupo, onde eu vou estar no grupo, eu vou ter. As perguntas do CFA é esse número. CFA. Dentro do grupo, o CFA, tá? Então, os CFA não tem tudo, não tem certeza. É a central de relacionamento com o aluno. Você começou hoje. Então, você está indo da aula, eu quero que você vá no CFA, que é a aula que você entrou ali, que é a outra que você entrou aqui, e fala, por favor, me tome a mão. Eu aperto a mão, você vai me dar, eu tenho. Então, é só você que ele traz aqui, inserir o grupo. Só? Imagina. A escola aqui em cima, a gente não tem banheiro, o banheiro de escola fica embaixo, tá? Ficou um lado da secretária e outro embaixo da escala. O curso de cuidado, ele é o curso de cuidado de pessoa, tá? independente de que tipo de pessoa que eu vou cuidar, que eu vou cuidar de pessoa que tem algum tipo de deficiência, ou mesmo pessoas que não tem nenhuma deficiência, mas precisam de cuidados. Quais pessoas são que precisam de cuidados? Tem pessoas que são saudáveis, com a equilibridade. Então, é igual que é o tipo de cuidado que eu preciso de ser de um acompanhante, com ela que eu vou fazer. O que mais eu vou fazer? O que mais eu posso trabalhar enquanto filha agora para me informar? Precisam de cuidadoso, deficiência físico ou mental. Eu nunca falo esse mental. Você viu que eu me apresentei? Eu falei que eu tenho uma especialização em deficiência. Alguém do que eu falo? Intelectual. Hoje, não se usa mais o mental, tá bom? Antigamente usava-se o mental. Então, quando eu falo que eu faço uma entrevista ou alguma coisa, eu falo que tem que ligar também de deficiência intelectual. Porque a deficiência intelectual é bastante várias coisas, entendeu? Então, é o deficiência intelectual. Não existe mais o nome do ativo. Até os médicos mesmo é desse tipo intelectual, tá? E você tem uma deficiência de crianças também, tá? Então, onde eu vou poder trabalhar? Lá, creche, Tempo de atendimento a pessoas com deficiência. Tanto física, motora, intelectual, a paz, centro-dia. Todas essas áreas vocês podem trabalhar. Em hospitais, também é um atendimento. Muitas vezes, eles até perguntam pra gente. Tem algum aplicador disponível que vocês podem atender? Tanto? Às vezes, a pessoa precisa de um acompanhamento de um atendimento. Então, sempre pode, permite o curso. Deixe o nome de vocês. Deixe o convívio de vocês, como você faz. Agora, em lugar, eu nem me falo. Lá, em 12, maior parte de todos os nossos alunos, estão contratados com um atendimento. Para que região? Tá? Fora particular. Fora particular. Particular é o que mais tem no ambiente. Então, é um campo muito abrangente. E é por causa de repouso. Tá? E a gente tem muita procura. Então, você permanece com isso. Tentar desanimar com o pé. Falando, não. Eu vou ter alguém. Porque os que tentam desanimar, é os que permanecem no futuro. Deve levar a minha vida. Tá? É um ambiente. Então, não deixe isso acontecer com vocês. Tá bom? Ficou claro que acontece isso? O que vocês podem trabalhar? O que vocês podem fazer? Quem vocês podem atender? Não sei se os padrões que eu não falei para vocês. Feche a prefeitura. Vocês têm uma ideia? Vocês podem prestar para o curso com o nosso grupo. Porque para prestar com o curso com o nosso grupo. Feche. Você tem que ter curso de privada hoje. Antigamente não precisava. Hoje eu venho de jeito. Eu até acho muito correto para você saber comunicar com a criança. Porque criança tem vários casos. Entendeu? Tem vários que é legado. Você tem que saber como se encargar. E se você pode beber aqui. Tem vários que é o estado de proteína. Tem uma tédia de crianças ao dia que você pode beber aqui. Tá? Então, quando tiver algum concurso da prefeitura para trabalhar em pré, vocês podem prestar. Mas, quando tiver já com muito curso. Ok? Como já acaba o horário do curso de vocês. Então, o nosso curso é um curso de 80 horas. Tá? Tem 10 meses de duração. Se fosse de direção. É como quem seria hábito. Eu falei no começo. Então, pode ter aí um celular de todos os meses. Que acaba, às vezes, a carreta. Uma vez por semana. Tá? Duas horas por semana. Isso tem que estar em uma pandemia. Devido à pandemia. Eu estou tendo que dividir as urnas. Devido ao decreto. Que nos liberou para poder ver com vocês. Mas, para que eu traje vocês para a soma de aula. Eu preciso de termos. Número de pessoas limitadas. E com horas também eliminadas. Tá? Porque eu posso fazer todo mundo. O que pode acontecer? Quando está começando agora. As aulas estão começando agora. Então, pode ser que hoje. O que é importante. Onde está essas caderninhas? Não. O X. Era para dar tudo cheio. Mas, o pessoal certo não veio. Porque tem alguma justificativa. Então, por isso, a gente dividiu a turma. Nós vamos aguardar durante mais duas semanas. Então, caso não venha todas as pessoas. E eu consiga limitar dentro da sala. O que o decreto me permite. Vocês vão passar aqui as duas horas semanas. Tá bom? Porque, por enquanto. A aula com vocês. Já está 6 horas. Já pede. E depois, quando você está na turma. Vai dar 7 horas. Por causa da pandemia. Eu não vou ter como fazer todo mundo. Então, vai faltar jogando. Mas, eu vou perder. Não vou perder nada. Porque a aula que você vai ter agora. É a mesma aula que o pessoal vai ter no segundo horário. A semana que vem. A mesma aula. A semana que vem. Aí, depois, o Bruno vai. Repete de novo. O que eu estava falando agora. Mas, eu vou falar 7 horas de novo. Para a aula da turma. Tá? Então, vocês não tem perda nenhuma. A única coisa que a gente tem. A gente só pode dar as duas horas. O primeiro dia. Tá bom? Por acaso, a gente vai ficar bem. 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 Então, a gente vai ficar bem. Cada vez a gente pode ficar bem. Então, a gente vai ficar bem. Por que tem que trocar com alguém. Porque, de repente, alguém vai que monta aqui. Aí, eu tenho como garantir essa matéria. A gente vai ficar bem. A gente vai ficar bem. O que foi feito essa divisão. Foi feito pela будете que fez as matrículas de meio. A gente chamou o que foi fazendo as matrículas. Então, a gente deu referência. Porque é justo de vocês colocar isso. E a gente dividiu o dividião. Mas, foi pela metade. e eu não sei se você tiver um lugar pode chegar mas eu espero que você tenha uma hora de que rende bastante, não é outro, não é outra coisa, tá? Vocês têm na escola, durante o curso, quatro projetos, tá? O que vai comprar o material? Vamos usar. Esse é o material de vocês, tá? Nesse material, vocês têm quatro projetos. Esse projeto, vocês não vão dividir, e esse vocês vão ver o outro dos... Pode passar, né? 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 Durante esse projeto, o curso, vocês vão ver tudo o que a gente precisa ver dentro do que tá aqui. Tá bom, é o livro. Tá bom, é o livro. Então, vamos lá. Qual vai ser o primeiro livro que a gente vai ver? Então, professora, o cuidador, vamos mostrar aqui, ó. Sempre tem sim, ó. Procura, o cuidador. Então, esse é o livro que vocês têm que trazer agora. Tá bom? Não precisa fazer um foco. Não vai mudar esse projeto, porque isso é uma vida. Então, eu preciso que vocês pagam esse mesmo, tá bom? Todas as aulas, a médica básica, a aula. Então, é claro, no material, não se preocupe. Se o material é certo, a gente tem que mudar para o trabalho. Tá? Até que você segue o material. Então, o primeiro livro é esse, que eu sou um cuidador. Depois, a gente vai para a saúde e seus cuidados. Depois, a gente vai para a noção de enfermagem. E o final, a atividade física e recreativa. E vai dar um forno aí para os seus 10, 11 meses de curso de boto. Ficou claro como que vai funcionar? Ah, eu não tenho tudo de uma feita. Não, por partes. A gente só aparece junto por partes, tá? E funciona dessa gordura, eu não tenho só. Então, o primeiro livro é ser trazido. Produção frigador, tá? Pode passar, tá? O que mais a gente oferece na escola? Atividades físicas. O que são essas atividades físicas? São produzções muito finas. Que tem que oferecer. Que é a aplicação do meu bem. E é muito importante o que vocês façam, tá? Nós já estamos fazendo aqui no colírio. Inclusive o Bruno, esse mesmo. Tem tudo, né, Bruno? Você também já tem, tá? Então, mas vocês podem acompanhar. Então, pensa que a sua necessidade de vir. Daí, então, ele passa a vir e agrega. Tem esse tempo para vocês, tá bom? E todas são voltadas. Tem que voltar a qualidade de medicinação. Tem que voltar a qualidade da farmácia. Tem que voltar a qualidade da dor. Então, quando o Bruno tiver, ela vai voltar para vocês. Então, vocês podem falar. Mas, além de fazer muito bonito também. Podem fazer também. Interessante. Não paga nada. Está tudo e tudo no curso, tá? Todas as associações são simples. O horário que vocês vão, não, não vai mesmo. E principalmente na feira 7, ou então na feira 2. Tá bom? Vai a atenção. Não é mais que isso, nem antes disso. Que é pra dar tempo de proteção de contra a 3 minutos. Tá? Quando eu não tiro a dúvida. Vamos supor que uma aula de colomadura. É aquela do... É uma aula que requer a troca da bolsa. Vocês vão chegar nessa dali. Vai falar, ah, eu vou mexer nisso? Não é função do cuidador. Porém, para a limpeza é função do cuidador. Quem coloca é o enfermeiro. Só que quem limpa é você. E essa é uma aula que exige, às vezes, o cuantão de cantor vida. Porque, às vezes, numa, duas, uma fala que vocês não conseguem a sala do seu dedo. Então, a gente vai ficar com a cultura do dedo. Você vai aprender na prática. Não é só livro, não. Aqui é prática. Você tem que tomar uma máscara. Tem simulação de impacto. Tem simulação de fratura. Tem de curativo. De como que eu me injetar. Eu vou até injetar. Não, é que você vai saber até como que você está fazendo o momento humano. Até que não vai sobrecar, é sobre você. Depois vai continuar o meu lado. Então, você tem que ter essa noção. A gente passa toda essa noção para você. Tá bom? Como que é a perna de insinimia? Como que é a perna de pressão? Tudo você tem que fazer tudo isso. Isso aí tem que tomar tarde. Tá? Reposição de aula. Quando que eu posso reforá-la, se eu faltei. Somente com um atestado, médico ou de cadáver. Tá? Por quê? A aula, se ela tem uma continuidade. Então, se todo mundo começa a me faltar, você perde isso. Então, a gente precisa de vocês. A nossa transformação de profissionais. Então, o profissional, a gente tem que atribuir na igreja dele. Então, precisou faltar. Conversa com a gente. O que que é que está acontecendo? A gente vê o que pode ser feito. Às vezes, você se põe em outra turma. Ou então, você às vezes vem na interpática. Não durma, não durar, tá? Mas tem como a gente conversar. Mas depois a gente precisa de qualquer etapa. Não tem como ter falo de fazer. Tá bom? É uma transformadora. O que a gente está formando? Procunar. Atual, não. No meio de parte de trabalho. Quando você está trabalhando, você pode enxergar fora do horário? Ou não, não, não. Eu não, não. Você pode enxergar fora do horário? No trabalho? Mas também não. Mesma coisa. Tá bom? Tem como o horário. Porque senão você vai ficar sempre. Há presença. Mas você, você pode chegar aqui a casa? Posso, mas há vida lá no cérebro, ó. Olha, você se tem de serviço, você tem de uma organização e tem de uma sala de aula. Tá? Porque em treinos acontecem. Aí, eu posso chegar só no segundo horário? Há vida aqui. Por isso que eu falo, o telefone do CFA é fundamental para a vida de todos os outros aqui. É a comunicação que a gente tem com vocês. Porque pode entrar no primeiro, pode acontecer, às vezes, falar, olha, eu não consigo enxergar agora, eu não consigo enxergar a hora. Então, avisa, você tem que achar, avisa o professor, até se tiver uma dinâmica ou qualquer coisa, vocês forem já apresentar o outro grupo, que ele deu o tempo para que o grupo de vocês apresentem o segundo, tá? No serviço, vocês podem enxergar? Quando vocês podem enxergar, vocês têm que levar o quê? A pedra de uma coisa. Tá? Apenas para que isso aconteça as minhas, de uma forma. Você pode deixar de fazer as atividades e serviços de vocês? Não é que manda embora, não é? Aqui, o que que vai acontecer? Se vocês não fizeram, não vai passar de móvel. Não adianta. O professor está com atividade, está? Ele pode fazer o contrário? Ele pode trabalhar? Então, o que tem que fazer? Para que você realmente aprenda, principalmente, a conviver um com o outro. Hoje, na pandemia, a gente tem um descanseamento, mas não há tanto. Quem trabalha sozinho hoje? Você fala que uma profissão do grupo não trabalha com ninguém. Eu desconheço. Existe? Não tem. A gente precisa do outro, e a gente vai aprender isso. Ah, eu não gosto de ter a sua casa. Eu quero saber que eu não conheço nada. Eu sou só. Às vezes, tem mais dificuldade, mas a gente não está precisando de envolver isso. Então, a gente não está tentando, vai tentar de envolver. E aqui também entra na sua parte. Tá? No serviço, a gente usa o celular. A gente pode ficar com o celular na mão. Servir? Servir? Aqui também não. Na sala de aula também não. Vocês vieram aqui para entrar. Vocês concordam, não é? Não é que falam aqui, não. Mas eles concordam aqui, que às vezes o pai fala, que uma pessoa ou o aluno vinha aqui tem 16 anos, e a pessoa vinha com um pouco mais, tá? É correto eu vou tentar isso? Não. Eu estou sendo injusta com esse pai. Eu estou. Então, a gente vai te dar um curso no celular. Você fala, ah, meu filho, eu não entendo. Eu tenho uma filha em casa. A gente tem os problemas de gente em casa. Precisa o seu lado? Precisa. Mas, a pintou, vai ser ver alguma coisa? Não é bom. Por que eu falo com ela toda? Gente, eu vivo falando isso. O celular, ela é que ele acende. Ele acendeu aqui. Ali atrás já viu. Ali atrás já viu. Se ela viu, ela viu alguma coisa tipo... Ela já está xingando a calma. Na hora que chegar nela lá, você vê que até parou. Já até parou o negócio. Mas, aqui, como é que já viu? Já virou isso. Nossa, meu filho está doente. A hora de chegar aqui, no final, o menino já está internado. Não tem. Funciona desse jeito. E o que acontece? Tirou a atenção de uma sala toda. O professor vai ficar em trolo. O professor vai cair até em trolo. E vocês ficaram de lá dentro do que quiser, em caso de isso. Então, precisou, né? Que seja proibido. Vai pagar o negócio. Professor, só tem que mostrar que vai pagar o negócio. Eu tenho que ter essa gente na parte de cima. Mas, atrapalha ainda, né? Porque não tem como. A gente se preocupa, né? Então, aí, vou. Ficou claro para você? Ficou? Pronto, tá? Como que eu vou ter avaliado? A gente tem avaliação. João, vamos. Sim. Como que eu mando vocês com o mercado para cuidar da vida de uma pessoa se eu não posso, se o meu educador avalia em casa está apto para isso? Vocês que são avaliados, tem avaliação escrita. Aí, você desnova. Você desnova. Nossa, não faz muito tempo que eu venho assim. Vai fazer prova assim. É uma escola. Você compra no trabalho, a gente faz prova vezes? Faz prova. Mas, vocês estão aqui, vão se desenvolver. Nós estamos aqui pra ajudar vocês e desenvolver. Tá bom? Não quero que tenha medo dessa prova. Essa prova nada mais é para que vocês se pareçam todas as dúvidas de vocês. Bebê? Então, assim. Nossa, vou tirar ela para baixo. Existe. Se você tirou uma nota que não é favorável que a gente precisa, você não tem que fazer isso. Só que você sai ao março e atribuiu isso e depois valora. Bom? Uma autoavaliação. O que é só autoavaliação? Hein, Bruno? Estragar a nota, eu vou dar um... Na verdade, a autoavaliação não é simplesmente a avaliação escrita que vocês vão fazer. Eu avalio vocês e o outro comportamento. Por exemplo, estão prestando atenção eu tenho o olho de águia. Eu sei lá, eu não sou que vocês vão prestando atenção ou não. Então, assim, eu estou te explicando e falo, oi, a pergunta. O que acontece? A gente sabe. Então, assim, isso aqui vai contar muito. A autoavaliação, para ver se vocês estão focados ou não. Tem mais perguntas. Tem mais perguntas. Tira dúvidas. Tudo bem, eu tenho vergonha. Mas a gente... oi, como é o canal para perguntar? Todo mundo foi embora, vem aqui perguntas, A pessoa tem vergonha de perguntar na sala, mas não é comum, agora eu vou perguntar como é fácil isso. Tá, gente? O aluno que pergunta a nossa pergunta, a gente não é aqui. O aluno que pergunta está o mais perto do que é. Sabe por quê? Ele não leva nenhum problema aqui. E o pessoal aqui, vocês vieram aqui, era isso. O que é diferente que você está indo aqui hoje? Seis horas da tarde. Não há diferença. Não há diferença. Não é? E não é da minha visão. Então, se você está certo, não é que você está indo para cá. Eu tenho vergonha de perguntar. Chega de perguntar no final. Mas tem vergonha. Não precisa ter vergonha, não. Porque dá todo mundo para aprender. Diferente disso que não estava tentado aqui, não. A mesma, ela sabe mais que eu. Ela sabe mais que você é ativo. E o seu conhecimento? Todo mundo tem toda habilidade. Ninguém é melhor do que o senhor quer. Cada um tem uma capacidade diferente do outro. Tem habilidade de envolver a sua. Nunca se acha que você, eu sou menos que o outro. Não existe isso. Não existe. A gente desenvolveu algo que você ainda não desenvolveu. E é até para ter certeza que aquela pessoa que está atingindo, ela fala, nossa, ele me acha muito, não. Ele tem alguma coisa em você, ele me fala, nossa, você precisa daquilo. Então, a primeira coisa que você escolhe aqui na cabeça de você, eu sou cagado. E eu vou conseguir. O professor também, sabe tudo. Eu vou ter dúvidas. Eu também tenho dúvidas. Tem que buscar para fazer para você. Se você falar que não tem blanca, as aulas, alguma pergunta, que eu não saiba de entender, lógico que tem. Ainda mais com a menina. Todo dia tem um negócio diferente, igual a pandemia. Alguém vai saber onde eu respondeu? Quantos estudiólogos, quantos médicos, quantos estudiadores, quantos estudiadores, e quem está respondendo? Então, gente, a gente está aqui para aprender. Esse mundo é um mundo de desenvolvimento. E é só considerar que é a lista. Então, eu vou ter que entender. Tá bom? Qual que é a pretenda de vocês? Número 4,5. Vocês gostam, tá, gente? Quem ou eu, a ideia que eu não coloquei? Todo mundo assistiu aqui. Estudou? 75%. Não podia contar. Mas imagina aqui. Tem gente que não vai formar o tempo, não vai formar o tempo, vocês vão me perguntar. Foi aí. Ah, tá. Quem vai achar que eu não vou pegar tudo de forma? Não vai. Sabe por quê? Tem chamada. E essa chamada, eu preciso que vocês cumpram com tudo que está dentro do conteúdo. Eu não posso pular o conteúdo, ou não posso pular o conteúdo de tal uma coisa importante, professor. Eu não vou. E a BC, se ela assistiu a aula, ela passa, e você passa também. É o nome de quem que a gente assinou lá o certificado de você? É o que você trata a minha espatura. Não passa, não. Você vai ver o que eu faço a aula de abertura. Tá? Tem muita onda que no dia da formatura está tudo aqui. Aí você vai falar assim, homem, ele vem na formatura, ele vai formar. Formar aquele dia, ele pode até me dar a peça. Aí depois ele vai ter que ir embora, mas ele vai vir na peça. A gente tem vários alunos também. Entendeu? O mundo está falando ali assim, o que eu faço a questão da minha espatura? Minha espatura. Vocês vão ver o aluno que não anda por aqui. É. Mas só falta lá no começo do curso. Tem muitos alunos que até se falta, três, quatro, cinco alunos no começo do curso. A gente fala, dizem que tinha aula que faltou. Depois, na hora que a gente vai fechar a frequência, o final que termina tudo, aquelas alunos não tem nem. Ele vai ter que ir embora depois. Depois que ele está formado. A gente vai falar assim, ah, ninguém me falou, por isso que eu faço a minha alunão. Porque quem afina o certificado? Ele escolheu. Então, já deixa bem claro. Tem que fazer tudo, tudo dá. A gente vai certificar todo o tempo. Bom? A meta de vocês é sete. Nossa, é muito difícil tirar o peixe. Não é difícil tirar o peixe, não é difícil tirar o peixe. Por quê? Vocês vão avaliar de três formas. A infinita, a autoavaliação e a transformação. Entendeu? Então, não é difícil. Para o tempo final, o aluno que não frequenta, como que ele vai avaliar a autoavaliação e o comportamento? Entendeu? Então, precisa assistir aula. Ah, eu estou assistindo aula pelo Zoom. Sem atividade que eu tenho que fazer. A gente trabalha com a autoavaliação e a gente trabalha com a autoavaliação. Às vezes tem até duas três. Trânsito. Pode ser uma prova prática. Não dá escrita, não dá prática. Primeiro só posto. Passagem cardíaca. Eu não vou passar escrita. Tem que mostrar comigo como é que tu é. Vai depender. Entendeu? Vai depender. Então, não tem que primeiro só posto ou não. Quem vai dar escrita? É a prática. É a prática. É o gostoso para a aula. Você aprende a ver. Entendeu? Agora, na psicologia, às vezes vai ser, às vezes, o professor vai colocar aqui o nosso amigo, né? O Jeff. O Jeff. E vai pedir para você localizar o que ele explicou. Tem que ter na psicologia, onde que fica? A gente tem muita gente. Tem que ter na psicologia, onde que fica? A gente tem que ter na psicologia, onde que fica? Então, quem não vai fazer, vai... São detalhes, né? A gente tem que saber. Só um detalhe. Por exemplo, quem passa soro fisiológico curativo? É errado. Por quê? Porque tem sal. Sal é errada. Então, é errado passar soro fisiológico. A gente já tem enfermeira que faz isso. E é errado. São detalhes que eu vou ouvir. Vocês vão aprender o que está tendo. Tem a bacia, tem o sujo. Vai ter que saber os cabelos, a gente faz a comida. A tela você pode computar, pode. É, tem gente que vai, né? Nossa, tira, fica até foco. Coitado. Não é difícil não. Então, assim, se com alguma dúvida, eu sei, querem perguntar alguma coisa, não ficou alguma dúvida. Vamos lá pra ver se a nossa amiga chegou, comeceu o nome. Cinelma. Oh, Cinelma. Cinelma. Cinelma? A gente está dando um chocolate aqui, que é de aula, tá? Eu sei que agora eu vou ver. Cinelma, tá? Pode explicar. Mas quando a gente chegar, a gente vai perguntar. Seja muito bem-vinda, tá, Cinelma? Olha, gente, se tem muita vontade, que vocês sejam muito bem-vindos, que o curso venha fazer muito bem pra vocês, que vocês tenham muito sucesso nessa escolha, que é linda, tá? Parabéns pela escolha do curso. Eu falo que era o curso do coração, de verdade. Eu vejo as três, trabalhei minha pai. Então, assim, eu amo, tem paixão, tem a dor, tá? Tenho uma admiração muito grande por essa profissão e um respeito enorme por essa profissão. Eu espero que vocês façam isso com muita dedicação e como principal, eu falo que é tudo. Amor. Só o fato de vocês ter escolhido, cuidar de alguém. Quando eu vou profissão, se eu quiser de alguém, eu tenho certeza que isso está no coração de cada um de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, sejam muito bem-vindos e Deus abençoe. De todas as pessoas, para a vida de cada um de vocês, tá bom? Mesmo de vocês, tá bom? Bem, pessoal, não entendemos o que a gente falou? Não entendemos? Não percebem? Eu sei. Todo mundo tem mania. É uma parede de presença. Em nome de telescados na tesoura, eu vou passar a caneta e o álcool gel. Hoje, pessoal, como é só uma hora de aula e, pra chegar aqui, 10 minutos, eu libero sempre vocês 10 minutos mais cedo, porque estão de ônibus, essas coisas, porque 7 horas parece que estávamos estudando. Então, nesse caso, hoje não é que a aula. O curso de participação do programa já vai, porque as crianças se conheci, já se conheci, mas não quero assim, nesses 10 minutos que faltam, mas não se vai ficar mais, não sei, tá? E uns conteúdos bacanas, deixa eu tirar aqui, uns conteúdos bacanas que a gente vai entender nesse curso de cuidador, que é porquê que vocês podem estudar? Porquê que vocês estão estudando o cuidador? O que que chama a lição? Você já cuidava de uma pessoa. É Fobbson, né? Fobbson, porquê que você escolheu o cuidador? Eu escolhi porque desde pequenininho, sabe? Eu já vim falando com a minha mãe que eu queria os coisos na área de casa, deixar alguém ter que ter que fazer, causar uma coisa. E se a minha mãe ficou doente também, né? Eu sei que tava por aí, mas agora eu vou guardar a gente com todo o ente, eu vou me ajudando também. Olha só, eu tô me fazendo um negócio, eu vou usar isso, porque você pegou de seu pai se você pegou de sua parte, você vai fazer isso lá, eu vou fazer o meu irmão, você que eu vou fazer, porquê? É porque eu preciso ver muito o que tem que comentário a gente. E você, por que o cuidador? Por que o cuidador? Por que o cuidador? É muito fácil. É fácil. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Eu queria ir em barro rato, mas eu falo muito sobre o ponto, não, era cuidar dos dois, mas também aquilo que eu fiz de auxiliar de criança. Criança. Que legal. Já eu vou trabalhar com as duas crianças. É. Entendi. Eu vou trabalhar com a minha idade. A minha idade já falei que os dois são bem. Também. Bacana. E você, que está assinando agora? Então, na verdade, eu tenho uma idade para a minha idade, para a minha saúde, e eu tenho um movimento de controlamento especial. Que isso é? Eu sou da sua. Eu sou da sua. Eu sou da minha idade, então, eu queria saber o quê? Entendi. Eu tenho um movimento de controlamento especial. Não é assim mesmo. É bem complicado. Eu tenho um movimento muito bom. É mãe. Você já é mãe? Já é mãe. Mãe. Pai. Não? Já é mãe? Não. Mãe? Tá vendo? Quando eu falo, por que cuidar? Por que cuidar? Por que cuidar? Todo mundo aqui ou já cuidou, foi cuidar, os pais já cuidaram, vocês, por que o tempo. E agora a gente quer intervir. Parece que é uma coisa natural de surgimento. Eu, por exemplo, sou da área de saúde, paixão laboratorial. Mas eu posso te ajudar nisso. Vocês têm um tom, gente. A primeira coisa que você identifica é que você tem um tom. Tem gente que não pode fazer sofrer. Tem gente que não tá certo com a pessoa, que ela tá fazendo uma sala no computador. Não é assim. Prefiro ficar desenhando. Não, eu tava com a pessoa muito difícil. Já com a pessoa é muito difícil. Vai muito. Não vai fazer loite. Agora eu falei que até eu falei que já vai dar uma papo lá com o computador. Muito que aconteceu em mim. Se eu juntar, não, você vai ficar com a pessoa, você vai ficar doido. Não, eu tô falando. Pra que? Pra que? Pra que sofrer. Pra que sofrer. Não, pra ser que sofrer. Não! É, pra não tratar de isso. Vocês comprem a fazer. Mas você não vai ficar doido. Não, eu tô ensinando. Eu não fui até ali? Aí eu tô encurrando. E eles vão no sul? Vai saber o que faz o mundo. É certinho que sabe o que é grande a vete. Então vocês, vocês ficam com o mundo. E vocês vão sim, mas às vezes caem lá fora e saem em julgamento. Não vai estar cuidando de velho. Vai ajudar com uma criança, não sei o quê, mas é a gente ser o mundo. Mas, vocês têm que levantar a cabeça de orgulho disso. Porque vocês estão cuidando da vida. Vocês estão cuidando da vida. É uma vida, que ali tem uma história. Por exemplo, tem pacientes aí, né? Tem alunos, meus filhos, pacientes, não mesmo não de idade. Tem uma história. Tem uma família, tem uma empresa. E eu vou despertado, olhar no azul? A gente vê muito isso. Então, assim, vocês vão começar o curso. Eu vou começar, né? Porque eu tenho esse conteúdo vivo. Essa época humana é aquela época triste pra quem é idoso. Triste de verdade. Eu vou dizer, se eles chegarem bem, às vezes o pequeno idoso que ele vem é natal. Tá vazio aqui. Tá vazio aqui. Tá vazio aqui. Tá vazio aqui. Tá vazio do meu irmão. Precisamente jogar lá na vazio. Esquecer. Eu não quero dar trabalho pra mim. Tá dando graça. Fica na vazio. Não, esquece. Não sei. Quem já foi aqui no mar. Quem já foi no mar. Tem muito disso. Tá. Às vezes a gente consegue que o ano que vem, né? Porque a pandemia, a gente faz uma visita. A gente faz uma visita. A gente faz uma visita no mar. Pra dizer como é que é o serviço. Mas a gente já vai nos escutando relatos dos pacientes. Eu posso dizer que a gente tem que reconhecer, infelizmente, o ser humano é uma razão do seu. Porque a gente automáticamente a história. Eu sou biólogo, eu tenho matureza. A gente não tem mais escutividade, a gente escutora. Eu te julgo. Porque você, né? De você, de você. Que você quer ir lá. Que você quer ir lá. Que você quer ir lá. Que você quer estudar de um rosto. Que você quer cuidar de criança. Que eu não quero. Eu já tenho criança. Eu posso, se eu tenho um acidente, ficar. Não posso me dar. Uma coisa que eu queria antes de terminar, né? A gente só conversa um pouquinho aqui agora. Gente, é complicado nós as pessoas. É uma situação. Não, 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 não.